Você é assim, sonha pra mim quando não te deixo É que eu sou você, que eu sou amarecedo quando eu me rei tu Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu ritmo é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente dança, que a gente não se cansa Isso é criança, que a gente fica na nossa vida infância Sendo olhos, minha cara, me guia dentro da escuridão Se espera, se me abre um caminho, eu sigo e nunca me sinto Você é assim, sonha pra mim quando não te deixo Eu sou você, que eu sou amarecedo quando eu me rei tu Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu ritmo é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor Quando a gente canta, a gente dança, que a gente não se cansa Quando a gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta Sem assim, sonha pra mim Seja assim Seja assim